As obras do viaduto da Avenida Gilucúnia Comarão de Castelo Branco estão aceleradas e o prefeito de Teresina, Firmino Filho, na expectativa de inaugurá-las em breve. As visitas e cobranças são constantes. Os serviços de rebaixamento da pista já alcançaram o nível ideal. As estacas de sustentação já foram colocadas. Agora, o andamento das obras anima o prefeito de Teresina, que faz uma previsão otimista quanto à liberação do viaduto ao trânsito, nos dois sentidos. Podemos ver a luz no final do túnel avançando a obra. O prazo contratual vence agora na primeira semana de julho. Nós esperamos que a construtora possa honrar esse compromisso com a prefeitura. Esta é uma obra importante para facilitar a comunicação entre a zona leste, a zona sul e a zona sudeste com o centro de Teresina. E além dessa obra, que estará sendo em breve entregue para a cidade de Teresina, nós temos uma importante parceria com o governo do estado, que é a duplicação, ou melhor, a construção da nova ponte ao Ferraz. Essa ponte será feita paralela à atual, numa parceria feita entre a prefeitura e Teresina e o governo do estado.